E nos mosteiros, hoje foi também dia de Santa Padroeira, Nossa Senhora da Ajuda. A missa e procissão em Honra da Santa foi o ponto alto que reuniu imigrantes e fiéis de todas as paragens da ilha. Santa Maria, Mãe de Deus, orai o Pai, que é a glória de Deus. Antes de ceder à missa, a imagem de Nossa Senhora da Ajuda seguiu em procissão no trajeto queimado a guincho até chegar à Igreja Matriz. A imagem da santa seguia no cortejo, ladeada pelas imagens dos santos padroeiros de todas as comunidades da paróquia. O padre Egídio Santos, responsável pela paróquia, fala sobre o significado desse ato religioso em Honra à Nossa Senhora da Ajuda. É a nossa protetora, então é o nosso estúdio, eu tenho confiança na Nossa Senhora. Por isso que teve duas pessoas ali, às vezes recorre-se a mãe a pedir conselho e proteção. Por isso para nós é muito importante a Maria, que é a Maria que está mostrando o modo que nós na TV vivemos e trazendo esse conselho que dá a Jesus. Frei Claudino Vieira, que veio dos Estados Unidos da América, foi o ilustre convidado para dirigir as celebrações deste ano. Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha. Corre em busca, em busca do outro. Vai socorrer a sua prima Isabel. É na montanha que nós temos as melhores e as maiores revelações de Deus à humanidade. Os fiéis manifestaram a sua alegria e estão convencidos de que há razões para celebrar-se. E um deles teve hoje duas razões para comemorar-se. É dia que fazia ano. Cada festa na casa manda a festa com Jesus. Obrigada, senhor. Melhor que ano passado. Ano passado, nós era pouco mesmo, porque a pandemia que estava. Eu sou satisfeito mesmo. Festa, eu quero fazer todo ano. Todo ano nós é ali. Estava em Portugal também. Mas nós gostamos, porque cada vez mais poucos está mais melhor. A senhora ajuda sempre terá-nos ajuda grande. Logo após a missa, o paro com o Egídio Santos pediu a todos para se vacinarem, para que no próximo ano tenham mais motivos para comemorar o 15 de agosto.